E aí, uma copa, uma dê, um amor de pau, um amor de céu E aí, a copa, uma dê, um amor de pau, um amor de céu E aí, a copa, uma dê, um amor de pau, um amor de pau E aí, direi, direi, sapatão, e aí, direi, direi, sapatã E aí, direi, direi, sapatão, e aí, direi, direi, sapatã E aí, direi, direi, sapatão, e lá, direi, direi, chapanã E aí, direi, direi, sapatão, e aí, direi, direi, sapatã E eu direi, direi, sapatão, direi, 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 sapata E枝 e direi, abaddoum, direi, direi, sapata Eço o lábai, eço o lábai Para azesse o lábai, eço o lábai Para azesse o lábai, eço o lábai Para azesse o lábai, eço o lábai E no what I say, é sapata de seu, aê Eu não há padezer, sapata de céu, aí Sou Luba, 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 Boia, tu me rei Boia, tu me rei, sapata de céu, aí Sou Luba, 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 Boia, tu me rei Sou Luba, 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 Boia, tu me rei E ela no bem com a joibó 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 Eu estou falando de mãe Fernanda do Xabanã Mãe, obrigado por nos receber aqui Por nos receber com essa farta Uma entrevista totalmente diferente E descontraída, como a senhora pediu Eu que agradeço em primeiro lugar a todos Por estar aqui na minha casa Por me dar essa oportunidade De ter uma conversa descontraída Mas assim Casa de mãe Fernanda é assim Fartura Tá certo Mãe, vamos começar então Na sua história religiosa Aonde, com quem, como conheceu a religião Vamos lá então Há muito tempo atrás Religião mesmo de verdade Quem manda mesmo de verdade Eu conheci com Joãozinho da Oxão Titulado como Exu Meia Noite Os meus pais Eu não era filha Os meus pais eram clientes Eles cuidavam Da caminhada espiritual Dos meus pais Numa dessas obrigações Numa dessas evoluções espirituais Nasceu Rainha das Almas Até então Como eu era uma menina Eu tinha 13 anos de idade Qual é? O que qualquer pai faz? Tá com algum problema? Leva na igreja? Não aceita? Porque eu era uma menina Só que tudo na minha vida Foi muito precoce E ninguém entendia Com 13 nasceu a Rainha Com 14 A Fernanda engravidou E teve a Carol com 15 anos Fizeram uma ligação Da chegada da Pombagira Com a sua gravidez? Não fizeram ligação Mas Alegaram que no tempo Assim que Não chegava a Pombagira E menina virgem Mas eu não era mais virgem Há muito tempo Entendeu? Então não tem como esconder Né? Então dentro dessa caminhada Eu disse A minha vida sempre foi um livro Um livro aberto Não adianta pôr máscara, gente Fui mãe muito nova Conheci a vida sexual muito nova E Segui a minha caminhada Sempre tive muita estrutura Sempre estudei em colégio particular Meu pai é funcionário público Minha mãe também Então sempre me deristei Essa casa eu tenho desde os meus 16 anos Eu engravidei O que meu pai fez? Vamos construir uma casa Quem quer casa Quer casa Quem casa Casa Casei Engravidei Tive o meu patrimônio E sempre trabalhei Por mais que eles me ajudassem Por mais que eles me dessem Por mais que eles me apoiassem A mãe Fernanda sempre trabalhou A mãe Fernanda sempre correu a prato Dia a dia dela Eu sempre fui balconista de farmácia Sempre me titulava em primeiro lugar Em tudo Qualquer concurso que tinha de vendas Eu ganhava Porque eu sempre fui Eu tinha o foco Crescer Ter e adquirir E assim foi a minha caminhada Ao longo do tempo Eu conheci a mãe Cláudia Que a mãe Cláudia de Manjá Para mim foi O mácute da minha vida espiritual Na Quimbanda Porque ali eu aprendi A como trabalhar com o Exu A como fazer o Exu A como abrir um cruzeiro A como ser o que eu sou hoje Porque o que eu faço hoje Dentro da minha casa É o que eu aprendi com ela E ela para mim foi Foi tudo No lado do Exu Mas sempre no lado do santo Eu ficava pendência Porque eu tinha um burido de ave E não passava disso Foi, 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 foi Eu fiquei mais ou menos Uns oito, nove anos Na casa da mãe Cláudia Eu acabei me desacorçoando Porque eu queria mais Mas não que ela não me oferecesse mais Parecia que era coisa da vida A gente ia um círculo Era Exu Quando chegava para fazer o santo Acontecia alguma coisa Ou da minha parte Ou alguma coisa que mudava o destino Porque não era para ser Eu acho que nessa vida Tudo tem só hora E tudo tem só momento Como eu não sabia o que fazer Eu saí da mão da mãe Cláudia E fui para a casa do pai Jorge de Ogum O pai do nosso tamboreiro de canoas Uma pessoa muito conhecida E que era pai de santo da mãe Cláudia Então era meu avô de santo Era uma pessoa que a gente tinha Confiança Que a gente acreditava nos ensinamentos dele Porque ele convivia com nós Me conhecia há muito tempo Então lá foi a Fernanda Mas só que daí Santo Orixá Aí nasceu o barulho Aí realmente começou a minha trajetória religiosa Santo na paz Então a senhora começou a sua trajetória como mãe Fernanda Exatamente na casa de? Pai Jorge de Ogum É Mas entre as coisas que a senhora disse Eu conheci Exu Lá no passado Quando a rainha se manifestou da primeira vez Algumas coisas no seu Exu hoje Elas são peculiares suas Que a gente vê Ou pelo menos não se vê muito Como por exemplo A roda para Exu Que a gente tradicionalmente faz na nação A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Claro A roda para Exu Para mim Nada mais é do que o movimento da tua vida Porque a tua vida tem que andar Então cada movimento da roda É um giro a mais a tua vida que dá E dentro dessa caminhada eu aprendi Que tudo se pede E aquilo que se roga se tem E isso eu aprendi com a mãe Cláudia Porque no Pai Jorge o Exu É todo mundo parado Ninguém se move Entendeu? Isso eu trouxe dela E o que eu faço na minha casa Novamente digo É o que a mãe Cláudia Da Pompagira da Praia me ensinou 20 anos atrás Bastante tempo atrás Entendeu? E isso eu não vou parar E não vou mudar E quando a senhora conheceu O mundo da nação Vamos dizer assim O mundo do Batu Que descobriu que a senhora era de Chapanã Qual foi a sua reação? Foi bárbara Porque eu realmente descobri Que eu era do Chapanã Quando eu tinha 7 anos de idade Com a minha avó Porque a minha avó era de religião E ela sempre disse Tu é do Sapatá Só que como A minha mãe Meu pai Eles eram frequentadores Não ativos Frequentadores Sempre tentaram assim Tirar a gente desse meio Até porque o Batuque A religião O pai dizia Tudo tem uma volta Tudo tem uma troca Hoje tu tá Se amanhã tu não tá Tu perde Vão te tirar Vão acontecer isso Vão acontecer aquilo Então sempre tentaram assim Nos moldar Tanto que Eu fui batizada Eu fui grismada Eu casei de véu e de grinalda Na católica Eu tive boldas De 15 anos depois Que eu ganhei minha filha Parecia que eu era uma menina moça Entendeu? Tudo regrado Família Assim eu fui criada Só que infelizmente A minha caneta sempre foi outra Sempre foi o tambor Sempre foi saber a incorporação E querer evoluir Que essa é a melhor parte Querer saber O porquê da rainha Como com a rainha De que maneira A rainha chegou bebendo Cachaça no chão E se a levantou E hoje é a postura Que é essa pova A senhora fala De que a senhora fazia Há tanto tempo atrás É o que a senhora faz hoje Na sua casa Sim Tem alguma coisa Daquela época Que a senhora vê Que não se faz mais Em lugar nenhum Ah, tem bastante coisa Muita coisa É que nem eu digo assim Todo mundo diz pátio Né Porque eu me acostumei A falar assim O meu pátio de segunda-feira Eu não vejo em muitos lugares Por aí O que é o meu pátio De segunda-feira? É o meu movimento É o meu dia-a-dia É o dia que eu não atendo Ninguém Nenhum cliente É o dia que saem Todos os meus bará É o dia que saem Todas as quartinhas de chua É o dia que saem No Lodê É o dia que eu corto Toda segunda-feira Eu faço o meu movimento Eu vou buscar O meu pão de cada dia Eu vou rogar Seja no Quarto Santo Seja no Lodê Seja no Enxu Seja onde for Eu acredito e creio Que aquilo que tu semeia Aquilo que tu planta Tu colhe E é dessa maneira Que eu estou escrevendo A minha trajetória Eu A Fernanda Eu acredito Acredito no que está Na prapeleira Acredito no que está Lá embaixo Acredito fielmente Que é uma coisa Que todo mundo fala Mito, né Bará Lodê Mulher não pode mexer Bará Lodê Mulher não pode se envolver Pois então O meu Lodê Quem se envolve Sou eu Quem limpa Sou eu Quem cuida Sou eu E quem faz Sou eu O pai Ricardo Entrou na minha vida Cortou pro Lodê Sim Mas a continuidade Foi minha Porque dessa maneira Eu fui feita Então assim Se o Lodê Não está bem Se alguma coisa Segunda-feira Não deu certo Quem não dorme É a mãe Fernanda Porque ele pernambula Pela noite toda Dentro do meu pátio Saber e sentir E conhecer aquilo Que tu tem Isso é mais importante E isso eu aprendi Isso só eu aprendi Convivendo Tocando Olhando Falando E conversando Sabe quando tu acredita E vê Que isso aqui tem vida Tu vai conversar com isso aqui E isso aqui vai te dar retorno Tu vai agradecer E mesmo que não dê certo Tu vai te ajoelhar E dizer Talvez eu não fui merecedora Mas eu preciso disso Isso é fé Acreditar e poder ter Tá certo mãe A senhora falou do pai Ricardo Nós vamos falar dele Vamos falar de muito mais No próximo bloco Algumas coisas E alguns caminhos Que a mãe Fernanda percorreu Até chegar lá No relo de Oxum e Ecar É daqui a pouco Depois do comercial Tchau 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 Comitê é de verdade Né mãe? Tá boa E ótima Mas vamos seguindo Com o nosso papo aqui A senhora falou Do pai Ricardo Agora no bloco anterior Mas antes De chegar ao pai Ricardo Teve um fato Que foi bastante comentado No meio africanista Que a senhora lançou Um vídeo na internet Falando que ia assumir O seu governo E que ia escolher Alguém pra lhe apadrinhar A senhora voltou atrás Como foi essa decisão De ter De passar a ter governo E o porquê voltou atrás Bom Sabe quando tu encontra Uma pessoa Que é celoso Que foi o melhor Que tu encontrou Na tua vida De amor De carinho Uma pessoa humilde Que vive do esforço dele Do trabalho dele Das mãos dele Faz religião Porque ama Faz religião Porque sabe Eu estou falando De pai Jorge Eu não era Nada Eu era apenas A Fernanda Da Rainha Das Almas Então Quando ele colocou O meu orixá Na vasilha E transformou A minha vida E foi uma coisa Muito meteórica Muito rápido Foi entrando Filho e filho E filho E filho E filho E foi acontecendo Várias situações Uma em cima da outra Eu fiz oito santos Dentro da casa dele No ano de Chapanã Eu trouxe os meus santos Para casa Ele fez a minha rua E completou a minha rua E completou a minha rua De baral Oxalá Inclusive Xangodibete O Xundibete Então eu tinha um esteio Eu tinha um carinho E teimo Tão grande Pelo pai Jorge Que essa função De ter uma outra pessoa Era muito difícil De aceitar Hoje em dia Eu vou nos batuque Eu fico assim Procurando a reza Talabodogum Olheogunare Onorila Talabodogum Que é a reza do pai Jorge Do Ogum Que a gente não vê tocar Por que? Respeito, carinho Fidelidade E isso eu tive de sobra Porque eu me criei assim Se aquilo te faz bem Tu vai acompanhar aquilo Pro resto da tua vida Então eu queria me desligar Eu queria eu Lavar a minha obrigação Porque eu não admitia E não enxergava Um além Mas ao mesmo tempo Eu caí em si O que que eu sei? O pai Jorge foi importante Pra mim é? Porque ele tá bem vivo E vai durar por muitos anos ainda O que que eu aprendi? Ele fez os meus santos Que tão lá É meu bem maior Mas eu não tinha Muita direção Ele nunca teve Muito tempo De sentar Explicar Tu pega teu barato Faz assim Tu faz assado Teu LOD tá aqui Tu tem que levar pra rua Segunda-feira Tem que fazer Tem que fazer Isso, isso e aquilo Teu LOD é teu Quem mexe é tu Eu fiz pra ti Se eu fiz pra ti O LOD é teu Assim Então é difícil É difícil De encarar E ver uma outra pessoa Dentro da tua casa Mexendo no teu santos Mudando a forma E a origem Que tu foi feito E aí a senhora decidiu Gravar esse vídeo Sim Porque eu acho assim Que as pessoas tinham que saber Que eu estava me descoligando Da boa do pai Jorge Não por ele Jamais Pelo contrário Ele é uma pessoa Excepcional Uma pessoa maravilhosa Mas sim por problemas particulares Lembro do ano passado O que eu ia fazer O que eu ia fazer E aquilo foi me consumindo Me consumindo Me consumindo E me consumindo Quase fiquei louco Até 10 de novembro 10 de novembro Eu tive um sonho Que nem eu digo Que é uma pessoa Que eu confio muito E que chegou em mim E dizia A data ao contrário Dizia 2017 Do mês 11 Do mês 10 Cuidado Corre E eu via isso Constantemente 10 de novembro Eu tive um surto Dentro da minha casa Surto Eu atendi um cliente Joguei Ele foi embora O Lincoln veio Pra almoçar Em casa E eu olhei Pro meu marido E eu levantei A mesa do búzio Pra cima E ele se grudou em mim E eu disse pra ele Eu não quero mais nada Despacha tudo E lava tudo A minha obrigação 10 de novembro Do ano passado E ele Não faz isso Não faz isso Não faz isso Tu não é isso Tu tá perdida E não é isso E foi aonde Quem respondeu Rainha das almas Como sempre E ela chegou E disse Eu disse que eu ia Para o sul Porque eu tinha Uma pessoa Que eu admirava muito Por facebook Por batuque Uma pessoa que eu via Que tinha crescimento Que tinha evolução espiritual E que poderia me agregar Muito mais Que é isso Que eu tava em busca Aprendizado E simplesmente Ela disse Não Não vamos para o sul Nós vamos para o norte E foi aonde Ela citou o nome Do pai Ricardo Eu conheci o pai Ricardo Na função do Exu Por causa do meia noite Eu sempre tive uma coisa Uma cumplicidade muito grande Em todos os cruzeiros A mãe Fernanda Tava presente E eu era Exuzeiro E quando era nada Então sempre tentei Me fazer presente em tudo Na casa da mãe Oxum Que nem eu digo Que a minha mãe hoje Fui em dois Três batuques Eu não conhecia o pai Ricardo Eu conhecia O pai Ricardo Do Rael Da meia noite Liguei pra ele Perguntei se ele podia Me atender E ele disse assim Com certeza minha irmã Vim aqui Que eu jogo um buzo Pra ti E vamos ver O que eu posso te ajudar Onze de novembro A minha vida mudou Ali Eu não saí Da mesa do buzo Ele jogou Três vezes As três vezes Que ele jogou Ele dizia Tu precisa De um desligamento Diego Tu tá acompanhado Acredita em mim? Acredito Eu sou teu irmão Eu vou te ajudar Eu não quero nada Eu não quero um real Fica aí sentada Que eu vou sair Pra comprar as coisas Me deu uma água Me deu um chá Me chamou umas pessoas Pra conversar comigo E todo mundo falava Na minha volta Parecia que eu entrava aqui E saia aqui Eu disse Meu Deus O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Porque isso tá errado Aí eu olhei pra trás E vi aquela imagem É aqui que tu vai ficar E eu sempre acreditei na rainha Sempre De olhos fechados E dentro dessa caminhada Eu vivi o inesperado, gente Ninguém acredita Mas ele mudou a minha vida Porque hoje o aprendizado Que eu tenho De não saber Nunca tinha participado De um elissum Não sabia o que era Reza de egum Não tinha faca de egum Porque eu tenho Mais de 50 filhos de santo E se acontece alguma coisa Com alguém dentro da minha casa De que maneira proceder Como proceder O que fazer Eu não sabia nada disso E aos poucos Ao longo desse um ano Que eu disse que é um período Muito curto Mas eu aprendi muita coisa Eu vivi muita coisa Eu presenciei muita coisa Então eu digo Foi a minha melhor escolha E hoje De olhos fechados Pai Ricardo de Oxon Mãe Oxon é cara Bom, nós vamos falar Um pouco mais Sobre o pai Ricardo Sobre a família Que a senhora foi parar Porque não é uma família Pequena Inclusive foi citada Como exemplo Para o pai Chiquinho No último batuque Do pai Xalá Nós vamos falar Sobre tudo isso E vamos falar também Sobre a mãe Fernanda Mediática No próximo bloco Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto